O programa Saber Direito desta semana é com o professor Fernando Nery. O curso é sobre Biodireito. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Este é o Saber Direito e eu sou Sérgio Morão Corrêa Lima, professor de Direito Empresarial da Universidade Federal de Minas Gerais, responsável por ministrar aulas sobre análise jurídica da economia, linha de pesquisa desenvolvida por nós naquela faculdade. Trouxemos na primeira aula uma exposição sobre os elementos jurídicos e econômicos a respeito desta nova linha de pesquisa, abordando os aspectos subjetivos e objetivos do direito, da economia, falando a respeito do funcionamento das instituições financeiras, como forma de propiciar o terceiro dos fatores produtivos, ou seja, os recursos financeiros para o incremento das atividades econômicas. Tratamos também do funcionamento dos bancos mediante a recebimento de dinheiro em depósito e o empréstimo produzindo moeda escritural. Falamos a respeito das crises de 1929 e 2007 e das escolas econômicas keynesiana e da escola austríaca. Tratamos, por fim, dos mecanismos de proteção do depositante correntista e de controle da quantidade de moeda no mercado. Esses foram os temas da primeira aula. Na segunda aula, nós tratamos de destrinchar o mercado financeiro em seus quatro subgrupos, ou seja, o mercado financeiro estrito senso, o mercado de seguros e previdência complementar, o mercado de títulos e valores imobiliários e, por último, o mercado de previdência complementar fechado. Na terceira aula, nós tratamos das funções reguladora e fiscalizadora exercida por órgãos do Estado. E aí tratamos, traçamos o mecanismo de funcionamento dos Estados, identificando principalmente as funções legislativa, executiva e jurisdicional. E, nesta aula, especificamente, nós vamos abordar ou tratar de um caso. Enfim, vamos fazer um estudo de caso à luz da análise jurídica da economia. Caso este que envolve duas práticas, primeiro a compra de uma participação acionária e, por fim, um empréstimo convertido por meio de um ajuste patrimonial contábil em doação, na maior parte, e empréstimo na segunda. Trata-se de um estudo desenvolvido no programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da UFMG que ensejará a elaboração de um parecer institucional daquela faculdade que será entregue a delegados de Polícia Federal e ao Ministério Público Federal oportunamente como forma de contribuição do ambiente acadêmico à prática do direito, principalmente do direito aplicável a fenômenos de natureza econômica. Durante os estudos, houve a contribuição de vários alunos do mestrado, do doutorado, que coletaram dentro dos sites de cada uma das instituições mencionadas nos acontecimentos, nos fatos que nós cuidaríamos de abordar, coletando as informações e trazendo suporte para que a gente possa, afinal, tecer as considerações e chegar às conclusões do direito acerca dos fatos. Então, vou iniciar a exposição, lembrando que nós já havíamos dito na primeira aula que o mecanismo de funcionamento dos bancos consiste basicamente nas operações passivas e a principal delas é a captação de dinheiro por meio de depósito e as operações ativas, o empréstimo deste dinheiro e do patrimônio do próprio banco a devedores mutuários. Obviamente que, em cada uma destas operações celebradas pelo banco, ou seja, toda vez que o banco empresta dinheiro através de mútuo, ele obtém o correspondente direito de crédito junto ao devedor mutuário, ou seja, banco empresta dinheiro, banco, então, tem o direito de receber o pagamento pelo dinheiro emprestado, ou seja, o pagamento do empréstimo na data do vencimento. Cada operação de crédito gera para o banco, portanto, um crédito. O conjunto de créditos que o banco tem junto aos devedores mutuários é chamado de carteira de crédito, ou é conhecido como carteira de crédito. Portanto, carteira de crédito é o conjunto de créditos que a instituição bancária tem junto aos devedores mutuários, e aquilo, em se tratando de uma instituição bancária, é talvez o bem de maior valor que a instituição tenha. Ou seja, aquela carteira de crédito, aqueles valores a receber, aquilo que se chama recebíveis, é o que dá o direito ao banco de se ressarcir do dinheiro que emprestou, é claro que é crescido de juros. As notícias, os meios de comunicação e também os sites da própria instituição financeira Banco Pan-Americano informam que estas carteiras de crédito que o Banco Pan-Americano tinha em decorrência do exercício da sua atividade de mútuo, de agente financeiro que praticava atividades ativas, ou seja, emprestando dinheiro, esses créditos foram cedidos a outras instituições bancárias. E vejam, trata-se da operação de cessão de carteira de crédito. Se eu tenho uma carteira de crédito ou um conjunto de créditos a receber, eu posso ceder esses direitos de receber esse dinheiro, ou seja, ceder esses créditos a outras instituições e receber o pagamento correspondente. É óbvio que quando uma instituição financeira cede a sua carteira de crédito por ter um determinado montante, há um deságio ou uma redução. Então, vamos supor que eu tenho uma carteira de 500 milhões de reais e eu cedo essa carteira a uma outra instituição e recebo, em contrapartida, 470 milhões de reais. Ou seja, eu recebo em dinheiro antecipado 30 milhões de reais a menos do que o valor da minha carteira de crédito. Então, esta é a operação que se chama cessão de carteira de crédito. Muito bem. As notícias são de que o Banco Pan-Americano cedeu várias de suas carteiras de crédito, vários conjuntos de créditos que tinha junto aos devedores, recebendo montante de dinheiro correspondente e, de forma irregular, manteve nos registros contábeis da instituição os dois ativos. Enfim, a carteira de crédito era cedida, mas ela continuava integrando os registros contábeis da instituição financeira. Então, havia o ingresso de recursos de quem estava adquirindo a carteira de crédito, o preço pago por quem estava adquirindo a carteira de crédito e mais a carteira de crédito. Obviamente que esses dois ativos somados fizeram com que, artificialmente, a situação do Banco Pan-Americano se mostrasse muito melhor do que o quadro real. Ou seja, o patrimônio do Banco Pan-Americano refletido em seus documentos contábeis e financeiros era muito melhor do que a sua situação real. Muito bem. E isso tem reflexo direto no valor das ações do Banco Pan-Americano. Vejam, se eu tenho duplo ativo, ou seja, se eu tenho o valor patrimonial da instituição inflado artificialmente por esta prática, seção de carteira de crédito com manutenção da carteira mais o dinheiro que entrou pela venda da carteira, eu tenho a situação patrimonial inflada artificialmente e se eu divido o valor desse, o montante do patrimônio pelo número de ações, obviamente que esta ação também teve o seu valor inflado significativamente. Conforme constatação do Banco Central, em documento divulgado adiante, estas práticas parecem remontar a janeiro de 2006. Então, vamos às datas e aos fatos. Em 13 de novembro de 2007, 13 de novembro de 2007, o Banco Pan-Americano abriu o seu capital e captou, nessa oportunidade, 369,5 milhões de reais. O preço de emissão das ações que foram emitidas na abertura do capital foi de 10 reais por ação. E a Deloitte foi a responsável pela auditoria do banco neste período. No dia 3 de março de 2009, foi promulgada a lei 11.908 de 2009. Portanto, 3 de março de 2009, promulgação da lei 11.908 de 2009, que autoriza o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal ou instituições subsidiárias adquirirem participação em instituições financeiras e assediadas no Brasil, sob a justificativa de afastar os impactos da crise financeira internacional de 2007 sobre a economia brasileira. Enfim, apenas para recuperar algumas ideias que nós trouxemos na nossa primeira aula, em 2007 nós tivemos a crise internacional do setor imobiliário, que no nosso país foi dito, mas parecia uma marolinha. Muito bem. Ainda assim, para prevenir os efeitos desta marola aqui no Brasil, foi editada a lei 11.908, que autoriza o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, através, inclusive, de subsidiárias, a comprarem participação de instituições financeiras sediadas no Brasil. Não preciso lembrar que a escola de Keynes traz, diante das crises econômicas, a recomendação de aporte de dinheiro público no mercado. Aqui, no Brasil, onde, em tese, nós não sentimos o efeito significativo da crise, e nós não tivemos nenhuma instituição financeira em estado lastimável ou difícil a justificar o aporte de recursos públicos, nós remetemos para o Congresso Nacional, e este fez aprovar, com sanção da Presidência da República, esta lei autorizando a utilização de recursos do Banco do Brasil e da Caixa para aquisição de participações em instituições financeiras. Diz o artigo 2º, parágrafo 1º desta lei, o seguinte, para aquisição prevista no caput desse artigo, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal contratarão empresas avaliadoras especializadas, cujos dirigentes não possuam interesse nas empresas sujeitas à avaliação, observada a Lei 8666, de 1993, dispensado o procedimento licitatório em casos de justificada urgência. O artigo 8º desta lei, que estabelecia a criação de uma comissão para o monitoramento e a fiscalização da aplicação dos recursos públicos aportados através da Caixa e do Banco do Brasil e instituições financeiras privadas, foi vetado pelo Presidente da República. Então, o artigo que previa monitoramento e a fiscalização dos recursos aportados pelas instituições, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil e instituições financeiras, foi vetado pelo Presidente da República. Em 31 de março de 2009, então vejam só, a lei foi promulgada em 3 de março de 2009. Em 31 de março de 2009, foi criada a Caixa Par, Caixa Participações, subsidiária integral da Caixa, o que revela que os documentos de criação da Caixa Par já estavam praticamente prontos, porque eles não seriam elaborados com tanta celeridade, ou seja, dentro do próprio mês, a partir da promulgação da legislação. No dia 1 de março de 2009, então a Caixa Par foi criada em 31 de março de 2009, no dia 1 de dezembro de 2009, portanto no mesmo ano, a Caixa Par comprou 35,54% das ações do Pan-Americano de propriedade de Silvio Santos Participações. Então, Silvio Santos Participações detinha uma participação mais significativa no Banco Pan-Americano e transferiu para a Caixa Par 35,54% das ações do Pan-Americano por 739,272 milhões O quadro social do Pan-Americano passou a ser o seguinte, Baú da Felicidade tinha 0,37%, Liderança, uma empresa do grupo também, tinha 24,96%, Silvio Santos Participações tinha 12,31%, a Caixa Par passou a ter 36,56% e outros 25,80%. O Banco do Brasil, na linha do que for autorizado pela Lei nº 11.908, de 2009, também implementou a compra de participação acionária no Banco Votorantim por R$ 4,2 bilhões. A escolha do Pan-Americano pela Caixa Par e do Votorantim pelo Banco do Brasil foi discricionariamente implementada no âmbito da alta cúpula das instituições adquirentes. No dia 19 de julho de 2010, o Banco Central aprova, em caráter preliminar, a aquisição de 35,54% das ações do Pan-Americano de propriedade de Silvio Santos Participações pela Caixa Par. Ou seja, antes mesmo da aprovação definitiva do Banco Central, a Caixa Par implementou o pagamento residual do preço das ações que havia adquirido. Então, 19 de julho de 2010, o Banco Central aprova. No dia 4 de novembro de 2010, o Banco Central reconhece e aponta, por termo de comparecimento, que desde janeiro de 2006 havia irregularidades financeiras e contábeis no Banco Pan-Americano. Ou seja, o Banco Central, em 19 de julho de 2010, aprovou a compra com dinheiro público e no dia 4 de novembro de 2010 comparece ao Banco Pan-Americano e aponta e reconhece que desde janeiro de 2006 havia irregularidades contábeis e financeiras. Nesse período, o Banco Pan-Americano, durante todo esse período, de 2006 a 2010, a Deloitte foi a responsável pela auditoria do Banco. No dia 5 de novembro, portanto, o Banco Central compareceu e apontou as irregularidades no dia 4, no dia 5 de novembro de 2010, um dia depois, a Silvio Santos Participações obteve empréstimo de R$ 2,5 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Crédito. Não preciso repetir, na linha do que nós já tratamos nestas aulas sobre a análise jurídica da economia, que existe um mecanismo para proteção dos depositantes correntistas, que é na linha do que recomenda o Comitê da Basileia, instituição criada no âmbito do BIS, Bank of International Sediments, estabelecendo um fundo para garantir a restituição do dinheiro depositado pelos depositantes correntistas em instituições bancárias, no caso de liquidação ou quebra dessas. Ou seja, no caso delas terem a liquidação ou a falência decretada pelo Poder Público Brasileiro. O Fundo Garantidor de Crédito é o gestor desses recursos. É o gestor desses recursos. E no caso do Brasil, é uma associação formada por bancos. Trataremos desse assunto logo adiante. Então, no dia 5 de novembro de 2010, a Silvio Santos Participações, e não o Banco Pan-Americano, a Silvio Santos Participações obteve um empréstimo inédito de R$ 2,5 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Crédito. Nesta mesma oportunidade, para ser beneficiário desse empréstimo, a Silvio Santos Participações deu parte de seu acervo patrimonial, constituído principalmente por participações societárias que detinham em outras sociedades do grupo, em garantia ao pagamento do Fundo Garantidor de Crédito. Simultaneamente, a Silvio Santos Participações injetou no Banco Pan-Americano, através da conta de depósito de acionista, o dinheiro que lhe foi emprestado. Então, ele recebeu o empréstimo do Fundo Garantidor de Crédito, deu em garantia alguns bens, inclusive participações acionárias, e então, esse dinheiro foi injetado no Banco Pan-Americano por meio de depósito, ou seja, como se Silvio Santos Participações tivesse feito um depósito de dinheiro no Banco Pan-Americano. Em novembro de 2010, o Bacenha aprova definitivamente a aquisição de 35,54% das ações do Banco Pan-Americano de propriedade da Silvio Santos Participações pela Caixa Par. Em 29 de novembro de 2010, nós temos 4, 5, 29. Em 29 de novembro de 2010, a liderança, outra empresa do grupo, que participava também do Banco Pan-Americano, do quadro acionário, transferiu suas ações no Pan-Americano a Silvio Santos Participações, e com isto, o quadro societário do Banco Pan-Americano passou a ser Baú da Felicidade, 0,37%, Silvio Santos Participações, 37,27%, Caixa Par, 36,56% e os outros 25,80%. Interrompo aqui essa exposição para que possamos ouvir a primeira pergunta dos estudantes nesta quarta aula dos estudos sobre análise jurídica da economia, especificamente neste caso, sobre a operação do Banco Pan-Americano, que envolve a venda de participação acionária a Caixa Econômica Federal e ainda o empréstimo inédito concedido pelo Fundo Garantidor de Crédito a Silvio Santos Participações. Olá, professor. Meu nome é Jeová Rodrigues. Eu tenho uma dúvida. Você conseguiria responder para mim quem foi os beneficiados pelo pagamento do preço das ações do Banco Pan-Americano pela Caixa Par? Quem se beneficia de pagamento por participação acionária é quem detém a participação acionária. Então, no caso em tela, é nítido que quem recebeu os recursos pagos pela Caixa Econômica Federal pela participação acionária que adquiriu no Banco Pan-Americano foi Silvio Santos Participações. Ou seja, esta sociedade em holding do grupo, esta sociedade é que participava do Banco Pan-Americano, que era acionista do Banco Pan-Americano, que tinha participação no Banco Pan-Americano. E, portanto, se esta sociedade vendeu a sua participação, as suas ações à Caixa Econômica Federal, é claro que esses recursos foram creditados à sociedade que se chama Silvio Santos Participações. Ou seja, há a sociedade que detinha a participação que foi vendida à Caixa Econômica Federal. Continuando aqui, e aí merece redobrada atenção esta data, 31 de janeiro de 2011. Em 31 de janeiro de 2011, várias coisas aconteceram simultaneamente. Primeiro, a Silvio Santos Participações obtém novo empréstimo de 1,3 bilhão de reais em virtude da constatação de novas irregularidades financeiras e contábeis. Ou seja, além daqueles recursos inicialmente, 2,5 bilhões de reais, agora um empréstimo complementar de 1,3 bilhão de reais é concedido pelo Fundo Garantidor de Crédito a Silvio Santos Participações. E Silvio Santos Participações, por sua vez, novamente injeta, através de depósito de acionista, esses recursos no Pan-Americano. Também no dia 31 de janeiro de 2011, o BTG Pactual compra todas as ações do Pan-Americano que eram de propriedade das sociedades integrantes do Grupo Silvio Santos, pelo preço de 450 milhões de reais. Ou seja, ao comprar todas as ações do Grupo Silvio Santos no Pan-Americano, o BTG Pactual passou a ser acionista do Pan-Americano. E o quadro societário tornou-se o seguinte, BTG Pactual 37,54% das ações, Caixa Par 36,56% das ações e outros 25,80% das ações do Banco Pan-Americano. Também no dia 31 de janeiro de 2011, o Fundo Garantidor de Crédito, nos seus documentos contábeis, e isso é o que consta do seu site, promove o que se chamou de ajuste patrimonial contábil. Reduzindo o seu crédito, junto a Silvio Santos Participações, de 3,8 bilhões de reais, 2,5 bilhões em 5 de janeiro de 2010, mais 1,3 bilhão em 31 de janeiro de 2011, para 450 milhões de reais. Ou seja, o Fundo Garantidor de Crédito emprestou 3,8, mas fez um ajuste contábil nos seus documentos, um ajuste patrimonial nos seus documentos, dizendo que o seu crédito era de 400, ou passava a ser de 450 milhões de reais. Uma observação importantíssima, 3,8 bilhões de reais correspondem a cerca de 15% das reservas que o Fundo Garantidor de Crédito tinha, que era da ordem de 26 bilhões de reais, para indenizar depositantes correntistas de todas as instituições financeiras brasileiras vinculadas ao Fundo Garantidor de Crédito, ou associadas ao Fundo Garantidor de Crédito, no caso de liquidação ou de falência. Ou seja, 15% dos recursos de todas as reservas que o Fundo Garantidor de Crédito mantinha naquela data, foram emprestadas a Silvio Santos Participações e depois reduzidos para 450 milhões pelo ajuste patrimonial. Ainda no dia 31 de janeiro de 2011, Silvio Santos Participações e o Baú da Felicidade dão o seu crédito junto ao Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, por um lado, a Silvio Santos Participações e o Baú da Felicidade em muito menor percentual, Silvio Santos Participação em muito maior percentual, porque a liderança já havia transferido a ela a sua participação no Banco Pan-Americano. Então, a Silvio Santos e o Baú da Felicidade tinham crédito de 450 milhões junto ao BTG Pactual, correspondente ao preço de venda das ações do Pan-Americano. Por outro lado, Silvio Santos tinha um débito de 3,8 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Crédito, que foi objeto de ajuste patrimonial, segundo os documentos contábeis do FGC, cito literalmente pela melhor evidência da administração, reduzido para 450 milhões. Nesse contexto, a Silvio Santos deu seu crédito junto ao BTG Pactual em pagamento ao Fundo Garantidor de Crédito, então tinha a receber pela venda ao BTG 450 milhões e tinha a pagar ao Fundo Garantidor de Crédito 3,8 bilhões, reduzido ou ajustados para 450 milhões. Então, transferiu seu crédito com a liberação de todas as garantias que Silvio Santos Participações havia oferecido ao Fundo Garantidor de Crédito quando da obtenção do empréstimo. Então, a garantia não mais passou a subsistir. Portanto, na mesma data, um, Silvio Santos obtém novo empréstimo inédito no valor de 1,3 bilhões, totalizando 3,8 bilhões. Silvio Santos, juntamente com o Baú da Felicidade, venderam a totalidade de suas ações representativas do controle do Pan-Americano ao BTG Pactual por 450 milhões. O Fundo Garantidor de Crédito promoveu ajuste patrimonial contábil, reduzindo um crédito de 3,8 bilhões para 450 milhões. A Silvio Santos deu seu crédito junto ao BTG Pactual em pagamento ao Fundo Garantidor de Crédito com a liberação de todas as suas garantias. O BTG Pactual e a Caixa Par, ainda nesta mesma data, celebram acordo de acionistas do Banco Pan-Americano. No dia 30 de março de 2011, portanto, cerca de dois meses depois, o Banco Central aprova a aquisição de controle do Pan-Americano pelo BTG Pactual. Estes são os fatos ou a sequência de fatos. Esses são os acontecimentos que, por si só, já revelam cada um dos episódios ou cada uma das práticas implementadas no âmbito do mercado financeiro. E, com isso, nós passamos a analisar estas práticas e a chegar a algumas conclusões. A primeira conclusão é quanto à postura do Banco Central. Apesar de reconhecer que as irregularidades no Pan-Americano vinham ocorrendo desde janeiro e em novembro de 2006, o Banco Central, em 19 de julho de 2010, aprovou em caráter preliminar e, em novembro de 2010, após reconhecer e apontar expressamente as irregularidades no Banco Pan-Americano, aprovou definitivamente a aquisição de participação acionária pela Caixa Par no Pan-Americano. Segunda conclusão, prejuízos da Caixa Par, recursos públicos. Em 13 de novembro de 2007, houve abertura do capital do Pan-Americano com captação de R$ 369,5 milhões. O preço de emissão das ações foi de R$ 10. Em 1 de dezembro de 2009, a Caixa Par comprou 35,54% das ações do Pan-Americano de propriedade da Silvio Santos Participações, que foi quem recebeu o preço pago pela Caixa, com recursos públicos, por R$ 739,272 milhões. O valor unitário das ações adquiridas pela Caixa Par foi de R$ 8,27. Em 31 de janeiro de 2011, depois de divulgado o rombo, a Silvio Santos Participações e a BF, Baú da Felicidade, venderam 37,54% das ações do Pan-Americano ao BTG Pactual por R$ 450 milhões. O valor unitário das ações adquiridas pelo BTG Pactual foi de R$ 4,89. Portanto, na abertura de capital, R$ 10,00, na venda para a Caixa, R$ 8,27, na venda para o BTG Pactual, R$ 4,89. Ou seja, antes de descobertas ou de apontadas publicamente as irregularidades, R$ 10,00 e R$ 8,27. Depois das irregularidades, R$ 4,89. É óbvio que o beneficiário do pagamento do preço, isso foi objeto, inclusive, da primeira pergunta, foi Silvio Santos Participações, porque é a sociedade que detinha a participação no Pan-Americano que foi transferido para a Caixa. Muito bem. Fazemos aqui uma segunda pausa para uma nova pergunta por parte dos universitários. Olá, professor. Meu nome é Janderson Cardoso e eu tenho a seguinte pergunta. O empréstimo de dinheiro sem correção monetária e sem juros, encontra a previsão no Estatuto do FGC? Nós vamos analisar ainda o escopo do Fundo Garantidor de Crédito, o seu propósito. ou seja, aquilo que consiste em sua principal atividade, que é restituir total ou parcialmente dinheiro dos depositantes correntistas depositado nas instituições bancárias que tiveram liquidação extrajudicial ou a falência decretada. Então, o fundo de dinheiro serve para isso, tem esse propósito, esse é o objetivo. Algumas modificações foram implementadas nos estatutos do Fundo Garantidor de Crédito para mudar a sua função, o seu escopo ou o seu objetivo. Essa mudança veio depois do caso do Pan-Americano e, portanto, não se justifica pretender aplicar regras pertinentes a um novo Estatuto a uma operação que ocorreu no passado. Enfim, vamos analisar isso ainda ao longo dessa exposição. A terceira conclusão que se tem desses fatos é o desvio de finalidade do Fundo de Recursos para Proteção dos Depositantes Correntistas, exatamente na linha da pergunta que foi feita anteriormente. As regras ditadas pelo Comitê da Basileia estabelecem o repasse compulsório pela coletividade de instituições bancárias em funcionamento de uma quantia correspondente a um pequeno percentual do dinheiro recebido em depósito, operações passivas, de modo a formar o fundo de reservas administrados ou pelo Banco Central ou pela uma associação de bancos. Então, vejam só, a previsão de criação desse fundo para a proteção dos depositantes correntistas já constava da redação original do artigo 192 da Constituição Federal que foi modificado. O artigo dizia, o sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade, será regulado em lei complementar, que disporá inclusive sobre, que é aquela lei complementar que nós vimos nas aulas passadas, que não foi jamais editado pelo Congresso Nacional, que tem se omitido no sentido de legislar efetivamente sobre o mercado bancário. Inciso VI, a criação de fundo ou seguro com o objetivo de proteger a economia popular, garantindo créditos, aplicações e depósitos até determinado valor, vedada participação de recursos da União. Então, apenas para recordarmos, o Comitê da Basileia, organismo internacional sediado na Suíça, editou recomendação para todos os sistemas financeiros do mundo de criação de um fundo para garantir a restituição do dinheiro do depositante correntista, no caso de quebra das instituições financeiras, exatamente para dar maior confiabilidade ao mercado financeiro e dar mais segurança àqueles que dele fazem uso. Muito bem. O artigo 192, inciso VI, previa a criação desse fundo no Brasil. Como o nosso legislador ordinário não cuidou de trazer a lei complementar sugerida e pedida e recomendada pela Constituição, houve uma alteração do artigo 192. Ainda assim, criou-se no Brasil o Fundo Garantidor de Crédito, uma associação de bancos que cuida de gerenciar esse fundo de recursos. Nada diferente do mecanismo já conhecido do direito do seguro-garantia. Como é que funciona o seguro-garantia? Determinadas pessoas pagam um prêmio à asseguradora que, no caso de sinistro, arcam com a indenização, utilizam, aliás, utilizam as reservas formadas pelos diversos prêmios que recebe para indenizar aqueles que foram lesados no caso do sinistro ou daquele evento que inciso em seja o pagamento da indenização. Obviamente que eu posso ter o ordenador do seguro, pessoa diferente do beneficiário do seguro. Muito bem. É nesse sistema do seguro-garantia que funciona o fundo para garantia do dinheiro dos depositantes correntistas, ou seja, toda vez que alguém deposita dinheiro no banco, a quantia correspondente a um pequeno percentual daquele dinheiro depositado no banco é pago pelo banco. Isso não sai do dinheiro que está sendo depositado. A quantidade de dinheiro depositado serve como base de cálculo. Sobre isso incide um pequeno percentual e esse percentual, essa quantia correspondente a esse percentual aplicado sobre o montante recebido em depósito é o prêmio que a instituição financeira paga ao fundo garantidor de crédito para que o fundo garantidor de crédito, no caso de liquidação ou falência da instituição financeira, possa, então, indenizar o depositante correntista, ou seja, restituir o dinheiro ou parte do dinheiro ao depositante correntista. É assim que funciona o fundo e é assim que deve gerir os recursos do fundo, o fundo garantidor de crédito, na linha das orientações do Comitê da Basileia, na linha daquilo que estava previsto no inciso VI do artigo 192 da Constituição em sua redação original. Uma coisa que é muito importante, que a gente resgate do que foi falado a respeito dos fundos em geral no Brasil e no mundo inteiro, é o princípio da Chinese Wall, ou seja, aquela separação nítida entre os recursos que compõem o fundo e os recursos do administrador do fundo, aquele que vai gerir o fundo. Imaginem vocês, se Caixa Econômica Federal, como gestora do fundo de garantia por tempo de serviço, resolver, então, se apropriar do dinheiro do fundo de garantia por tempo de serviço, destinando-o a outra finalidade, se não aquela prevista das regras próprias a esse fundo. Então, obviamente que o administrador de um fundo, qualquer que seja ele, deve gerir esses recursos ou cuidar desses recursos em estrita sintonia com os ditames da Constituição, da lei, das recomendações do Comitê da Basileia que foram incorporadas no ordenamento jurídico brasileiro por atos do Conselho Monetário Nacional, além dos estatutos do próprio fundo. O fundo de recursos para a restituição do dinheiro aos depositantes correntistas, no Brasil, é formado por meio de uma contribuição compulsória pelas instituições financeiras de 0,0125% dos recursos captados através, principalmente, de depósitos à vista ou a prazo, inclusive em poupança, bem como da emissão de letras imobiliárias, hipotecárias ou de crédito imobiliário, conforme dispõe a resolução do Conselho Monetário Nacional, 3.400 de 2006 e a circular Bacen 3.327 de 2006 e seus anexos. Então, analisando a operação do fundo garantidor de crédito, nós vamos constatar que ela funciona nada mais, nada menos como seguro-garantia. As instituições bancárias, em funcionamento, quando recebem em depósito uma determinada quantia, aplicam sobre essa recebida um percentual, esse percentual é repassado ao fundo garantidor de crédito, sobre a forma de prêmio, ou equivalente ao prêmio, para fundo garantidor de crédito segurador, no caso de sinistro, quebra da instituição financeira, esse segurador vai então indenizar ou restituir o dinheiro ao depositante correntista. Atualmente, esse montante é de R$ 250 mil, ele foi alterado recentemente. Na época, esse montante era bem menor. Aliás, essa garantia, ela pode ser de um percentual, ter como limite um percentual ou ter como limite um valor fixo. Quando eu coloco a garantia em percentual, isso significa que eu estou prestigiando quem tem mais dinheiro, porque aí não vai fazer diferença se eu tenho R$ 1 milhão ou R$ 100 mil, é 10% de R$ 1 milhão ou de R$ 100 mil. Quando eu coloco um limite de valor nessa garantia, isso significa que qualquer que seja o meu montante, aquele que tiver R$ 100 mil vai receber tudo, os moldes praticados hoje. Quem tem R$ 1 milhão vai receber R$ 250 mil. Ou seja, quanto mais baixo o valor, a tendência é que se prestigie um maior número de pessoas com menor quantidade de recursos. Quanto mais alto o valor ou se estabelecemos em percentual a garantia, isso significa que nós estamos prestigiando aqueles que têm recursos de maior monta, de maior valor. Vejam só. Conforme o Estatuto do Fundo Garantidor de Crédito, que estava em vigor em novembro de 2010, quando foi feito o primeiro empréstimo, o pagamento se tornava exigível, o pagamento da indenização pelo Fundo Garantidor de Crédito se tornava exigível em caso de decretação da intervenção, liquidação extrajudicial ou falência da instituição financeira ou de reconhecimento pelo Banco Central do Brasil do estado de insolvência de instituição financeira que nos termos da legislação vigente não estiver sujeito aos regimes referidos nos incisos 1. Ou seja, intervenção, liquidação ou falência. Conclui-se, portanto, que os empréstimos concedidos pelo Fundo Garantidor de Crédito a Silvio Santos Participações, do montante de 3,8 bilhões, são incompatíveis com a finalidade precípua do Fundo de Recursos para Proteção dos Depositantes Correntistas, pelo menos conforme o seu estatuto em vigor naquela época. Quarta conclusão, o empréstimo foi uma forma simulada de doação de dinheiro, inicialmente a Silvio Santos Participações e depois ao BTG Pactual, afinal. Vejam só, através de ajuste patrimonial, sem maiores justificativas, 3,8 bilhões foram transformados em 450 milhões. Isso significa que 3,350 bilhões foram, em verdade, doação. Olha, os empréstimos concedidos pelo Fundo Garantidor de Crédito a Silvio Santos Participações, o ajuste a valor justo dos títulos e créditos a receber, transformando o empréstimo de 3,8 em mútuo de 450 milhões e doação de 3,350 bilhões, a compra de participação acionária do Pan-Americano pelo BTG, é óbvio que teve o objetivo de transformar, de disfarçar, verdadeira doação de empréstimo. Vejam só, qual foi o raciocínio desenvolvido? O Fundo Garantidor de Crédito empresta 3,8 bilhões, dizendo que o prazo de pagamento do empréstimo era até 2028, com a incidência, sem incidência de correção monetária. Então, o raciocínio foi, se não tem correção monetária, 3,8 hoje, 3,8 bilhões hoje e 3,8 bilhões daqui a, em 2028 é a mesma coisa, não tem correção monetária. Então, eu vou trazer os 3,8 bilhões em 2028 a valor presente. Deflacionei de 2028 a 2011, cheguei a 450 milhões. Acontece que nós já conhecemos orientação pacífica dos tribunais brasileiros, que de forma lúcida já concluíram que correção monetária não é plus, não é acréscimo, é mero atualização do poder de compra da moeda, diferentemente dos juros. Então, não há justificativa alguma a que não haja incidência de correção monetária sobre os 3,8 bilhões. Ou seja, é fato que a falta de incidência de correção monetária, combinado com o ajuste patrimonial que foi implementado, serviu sim para reduzir um débito de 3,8 bilhões, que foi deduzido das reservas que o Fundo Garantidor de Crédito tinha, para 450 milhões. Ou seja, 3,350 bilhões de reais se transformaram em doação. Já disse a vocês que isso comprometeu 15% das reservas que o Fundo Garantidor de Crédito tinha para ressarcir aos depositantes correntistas em caso de quebra de qualquer dos bancos. E vale aqui uma suposição, ou vale aqui um questionamento. Teria o Fundo Garantidor de Crédito recursos para entenizar os depositantes correntistas no caso de quebra de uma grande instituição bancária, de um grande banco em funcionamento do país? Principalmente se nós constatarmos que o caso do Pan-Americano, empréstimo de recursos pelo Fundo Garantidor de Crédito, foi o primeiro. De alguns outros casos. Não há na história, ao que me conste, nenhum outro caso onde tenha se feito empréstimo como forma de disfarçar uma doação. Mas existem outros empréstimos celebrados pelo Fundo Garantidor de Crédito. É o caso, por exemplo, daquele em torno de 800 milhões de reais, concedido ao Banco BMG para que ele adquirisse o controle do Banco Ixain. E também, mais recentemente, o empréstimo do Fundo Garantidor de Crédito de 3 bilhões de reais ao Banco Cruzeiro do Sul. que não foi suficiente para evitar a derrocada do Banco, que teve a sua liquidação extrajudicial recentemente decretada. O empréstimo de 3,8 bilhões das reservas do Fundo Garantidor de Crédito a Silvio Santos Participações, não pareceria muito mais um prêmio pelas irregularidades contábeis e financeiras praticadas pelos gestores do Pan-Americano e que ensejaram, desde janeiro de 2006, e que ensejaram todo o problema e todo o rombo. Nós vamos interromper um minuto apenas para a terceira e última pergunta dos estudantes. Olá, professor. Meu nome é Tiago Ferreira. Eu gostaria de saber a quem o ajuste patrimonial do débito de 3,8 milhões para 450 milhões prejudicou. Nós não podemos dizer que esses recursos são públicos, porque de fato não são. Mas eles são de interesse público e interesse coletivo, porque eles servem para garantir, para trazer segurança, para trazer conforto a todos aqueles que mantêm dinheiro depositado em uma instituição bancária. E que fazem jus à garantia que, em tese, o Fundo Garantidor de Crédito tem que ter condições de prestar, no caso de quebra de qualquer instituição bancária. Então, é evidente que prejuízo ainda, no sentido de perda patrimonial, ninguém ainda experimentou, a não ser o próprio Fundo Garantidor de Crédito. Mas pode experimentar, porque essas reservas servem para atender os interesses da população brasileira, os interesses dos depositantes correntistas, os interesses de todos aqueles que adquirem letras de crédito imobiliário, letras de crédito agronegócio, enfim, daqueles usuários dos serviços bancários brasileiros. E, se considerarmos a possibilidade de um grande banco vir a ter a sua liquidação e a sua falência decretada, aí sim, talvez a gente experimente a amargura de não termos recursos para prestação da garantia aos depositantes correntistas daquela instituição em dificuldade. Para concluir, a sétima e última consideração é que houve, em maio de 2012, uma alteração do Estatuto do Fundo Garantidor de Crédito. Ou seja, a resolução do Conselho Monetário Nacional 487, de 2012, autorizou a alteração do Estatuto do Fundo Garantidor de Crédito, que passou a permitir operações de assistência e suporte financeiro às instituições financeiras que se encontrem em situações especiais reconhecidas pelo Banco Central. Leias do artigo 4º, integra também o objeto do Fundo Garantidor de Crédito, consideradas as finalidades previstas nos incisos 2 e 3 do artigo 2º, a contratação de operações de assistência ou de suporte financeiro, incluindo operações de liquidez com as instituições associadas, diretamente ou por intermédio de empresas por essas indicadas, inclusive com seus acionistas controladores. É evidente que a alteração do Estatuto do Fundo Garantidor de Crédito, autorizada pelo Conselho Monetário Nacional em maio de 2012, não pode retroagir para legitimar o empréstimo celebrado pelo Fundo Garantidor de Crédito, inicialmente a Silvio Santos Participações e, posteriormente, a BTG Pactual, é muito menos para legitimar a doação de R$ 3,350 bilhões, disfarçada de empréstimo de R$ 3,8 bilhões, na medida em que, por meio de ajuste patrimonial, o débito inicial foi reduzido a R$ 450 milhões. Bem, esse caso serve para ilustrar tudo aquilo que foi objeto das aulas anteriores, a importância da análise jurídica da economia, de fazermos o estudo detido sobre as práticas do mercado financeiro, considerando principalmente os institutos do direito que nós já temos. Nós estamos acostumados a estudar o direito comercial, o direito empresarial, dentro de uma sistemática de parte geral, direito societário, títulos de crédito e falência e recuperação. está em tempos de fazermos ou nos dedicarmos à análise jurídica da economia, o que nos permitirá, certamente, conciliando conceitos da economia, do direito, público e privado, entendermos melhor as operações e os propósitos que por trás delas estão. Então, é muito importante, a partir desse caso, que a gente faça uma reflexão acerca dos rumos do direito empresarial, ou aquilo que nós pretendemos, tanto do direito público quanto do direito privado, mas, principalmente, do direito empresarial, para nos habilitar a compreender fatos desta magnitude e percebermos objetivos outros que efetivamente estejam por trás daquilo que se vem praticando com mais conhecimento de causa e com mais segurança jurídica. Muito obrigada. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Então, vamos lá. Vamos lá.